O Superior Tribunal de Justiça condenou um fabricante de cigarro e duas empresas de comunicação por propaganda irregular. Os ministros entenderam que o comercial efetou direitos difusos de crianças e adolescentes. A quarta turma do STJ condenou um fabricante de cigarro e duas empresas de comunicação por dano moral coletivo. Eles vão ter que pagar R$ 500 mil por causa de um comercial irregular veiculado há 16 anos, quando não havia proibição de publicidade de cigarro. A ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios considerou que, mesmo amparada pela legislação, a propaganda era inadequada por atingir crianças e adolescentes. O relator ministro Marco Buzzi manteve a condenação determinada pelo Tribunal de Justiça, mas reduziu o valor da indenização, que depois de atualizado, poderia chegar a R$ 15 milhões. O ministro negou ainda o pedido do MP para que fosse feita uma nova propaganda que desfizesse os danos causados pelo comercial.